Temos aqui o Coisa Weasel News. O Weasel News informa. Neste momento o Weasel News está em chamas. É, mas temos para cá, até 25, zero keywords. Meilinga, temos que começar a tratar por tu em vez de você. Estás a trabalhar. Desculpa, é que eu gostava de falar contigo aqui por causa de uma situação que aconteceu ontem. Podemos falar agora, se quiser. Muito provavelmente eu estou a ser procurado e vou descobrir agora. Você era Meilinga, gostava de falar consigo. São mais de seis carros. O que andaste a fazer? Como assim? Ah, deve ser para mim mesmo. Tudo bem? Olha, diga-lhe já que está muito bonita. Efectivamente estou metido aqui numa grandalhada. Mas eu tenho quem seja de confiança e que não abre a boca. Move. Flex. Estamos a falar de que pessoa? Do meu advogado. Eu o conheço? Não. Acho que não. Não. Como é que ele se chama? Akashi. Akashi? Foi isso é o que eu lhe falei. Mas isso posso-lhe aqui pôr as mãos no fogo e pôr tudo e mais alguma coisa. Hum. É a única forma de nós legalmente termos acesso a estas coisas. Sem levantar, assim, demasiadas ondas. Pois, eu entendo. Agora, da outra forma, por tudo o que vocês me contaram, eu já tive um caso assim parecido. Até eu é que eu própria estava a fazer a acusação de uns senhores que também, mas esses sim, realmente raptaram e roubaram a polícia. E o senhor só foi preso porque foi apanhado com a arma. Ok. Ok. Eu a arma não me apanho, eu não a tenho. É isso que eu estou a dizer. Portanto, se não há nada, se eles não o conseguirem apanhar com a arma, e não há absolutamente nada que prove que você a tem. Portanto, não podem acusá-lo. Quer dizer, poder podem acusar. Não vai a ser incriminado por ele. Ok. Pronto. Era isso que eu queria saber. A arma está aqui guardada. Mas tem arma. Em casa dela, da Jéssica. Hã? Você tem arma? Não, não tenho nada. Até eu disse-lhe que dei aos assassinos. Ah, então. Podia ter e está só a dizer que não. Não, acha, não. Olha, aqueles senhores fizeram exatamente isso. Disseram que não e afinal estava no bolso. Ah, sim, mas acha que eu... Também não era muito esperto. Andava com aquilo na rua a passar tudo o que era vermelho. Acho que não. Mas não faço muitas vezes. Não, senhora Meilingue, não tenho mesmo. Se tivesse, não teria qualquer tipo de problema em lhe dizer. Não, neste caso só... Neste caso, já mesmo se houvesse algum tipo de flagrante delito. Não me parece que... Aliás, vou-lhe dizer, nem sequer à procuradoria. Portanto, o mais provável é ser arquivado. Ok. Pronto. Olha, não sei o que faça à minha vida. Não sei. Dei-lhe uma boa notícia, talvez. Sim, deu-me duas boas notícias. Então. Aliás, uma boa notícia, que foi essa. E um bom presente, que foi a sua presença aqui. Ah, muito obrigada. Neste bocadinho. Já estávamos. Já resolviu uma coisa, já te liga. Já estávamos. Já resolviu uma coisa, já te liga. Advogados de confiança, liga. Ah, talvez vá precisar, não é? Já que liga, até já. Pelo menos dois competentes lá, tenho de certeza. Talvez vá precisar. Ai, tu rasga das costas, senhora Mayling. Se calhar até me estica aqui no sofá, se a senhora me quiser ajudar. Ai, a senhora Jéssica está-se a rir. A senhora Jéssica até já estava a casa de sair. Ela estava a rir. Ela estava ali agora ao quarto. Está-me a expulsar da minha casa. Não, ela ia ao quarto. Ela tinha que ir ao quarto. Eu, eu vou ao quarto, claro que sim. Ai. Fiquinha à vontade. Ai, claro. Ai, Jesus, como estou... Isto foi um set-up, é isso? Ó, senhora Jéssica, você está-me a... Está aqui a tentar a fazer um date? Não, não, não. Se calhar na cama até é mais confortável. Ah, olhe, pois. Ora, estou com licença. Pode ficar lá na cama. Olhe aqui, olhe o banho a cá ver. Não tenho jeito nenhum para a coisa. O rapaz é quanto é que está a matar pão. Se eu não me ligo, apresente-lhe aqui o varão. Isto é o seu quarto. Diga. Tá, desculpe. Acho que o cor-de-rosa fica-lhe muito bem. Não, não é o meu quarto. Isto é o quarto da Jéssica, pá. Isto é a casa da Jéssica. Não é nada meu. Está-se a Maria. Todos os tempos livres. Nunca se sabe. Não, não, não. Ela tem que ir um quarto à maneira. Se a senhora se quiser maquilhar, pôr aqui um vestido, para dançar para mim naquele varão, está à vontade. Ah, não. Por acaso, nunca sequer experimentei. Olha, mas sabe que o Vanilla vai abrir? Ah, é? E a senhora vai para lá roçar no inox, não? Não, não, não. Olha só. O que é que a senhora agora vai fazer da vida? Ah, já tive umas propostas de empresariais e estou a avaliá-las. Ah, é? Estou a decidir ainda. E é no ramo de quê? Vamos ver se conseguir. Ah, está com segredinhos? Não, é só... Se conseguir por quê? Acha que vou estar preso? Não, se eu conseguir. Ah, se a senhora conseguir. Não quero fazer jinx à coisa. Fazer o quê? Jinx. Jinx? O que é do Lola? Não. Qual jinx? Sabotar. Não sei... Apá, português às vezes é complicado. Ah, sim. Estava a falar inglês. Claro, eu entendo bem inglês. Estava aqui na... Estava noutra. Não sabia que a senhora falava inglês então estava aqui noutra, noutro mundo. Ah, jinx, claro. Claro, claro que sim. Claro que sim. Vamos ver pelo menos tirar os sapatos para se deitar. Ah, pois, claro. Fogo. Então, pelo amor de Deus. Até claro, até estava aqui distraído no paleio. Se calhar tirava também aqui só para ficar um bocado mais confortávelzito. Tenho aqui uns calções. São que das queimaduras. As senhoras doutoras devem ter mais jeito que eu. Não me conheço nenhuma assim. Pois é, pá. Estou tão queimado. Peraí. Ó, Jessica, mete-me música! Deixa-me só aqui deitar, pá. Ai, que eu ando tão mal. Eu ando tão mal, sabe? Pois é, você anda... Deixa aqui no pescoço. Ai, meu Deus. Você está sempre também de um lado para o outro. É verdade, é verdade. É cobrir incêndios também qualquer dia é normal, não é? Pode ser assim, que eu deito-me assim no Ladex. Pode, pode. Fazer coenchinha. Oh, espera lá. Deixa-te ver onde é que anda a senhora Jessica para... O que é que quer ouvir? Ai, eu gostava de ouvir uma música do Harry Potter. Do Harry Potter, ok. Sim. Harry Potter? Espero bem que ela se meta do lado esquerdo. Porque eu não quero que ela me banhe à peida, hã? Vamos lá ver a coisa. Deixa-me a meter aqui melhor, foda-se. Mas quanto é que estás em casa, caralho? Tu já estás a fazer de quanto é que estás em casa? Está já montadinha, já está de quanto é que a branca vai calvinho lá e não é para aquilo. Vou preso, mas vou com os colhões vazios. Se eu os quiser. Estou a brincar, estou a brincar. Estava a pensar alta, estava a pensar alta. Atenção. Olha, isto... Até gostar ao senhor que dizia... Como é que foi do outro dia? Ah, o senhor Jéssica... Então, eu posto a descrever o Onyx. Sim, sim. E soltava. Então, isto já não está assim tão... Quer dizer, agora sim, está vazio. Não, não, está... Está como pedra ainda. Está... Está à espera de evoluir. Ah, não. Não foi isso que disse a outra vez. Não, mas está... Está muito velho. Ah, e as minhas costas. E depois mingou. Quer dizer que... Olha lá, se isto fosse na outra altura, era o sonho de qualquer homem. Ele deitado na cama e duas mulheres no quarto... E é que não é na outra altura. É a altura certinha. O pimenta nem está cá a trancar a porta por dentro. Faz favor. A porta está trancadíssima. Ai, Jesus. Mas tu, maluco, será que eu estou a imaginar? Mas eu vou para a sala. Fiquem à vontade, ok? Então, nós vamos conversar um bocadinho. Não se preocupe. Não, Areça. Acho que o senhor Eleira tem nisso em porta. Sim, sim, sim. Estas mais, melhor. Não me preocupe nada. Estou tão... Olha, vamos fazer assim. Faz quando estou a dormir. Está bem? Vá. Começa agora. Um, dois, três. Não sei. Acho que Ele quer que a gente tenha aqui um momento... É pá, vá. Vamos lá fazer um filme. Como a casa acabou hoje na internet. Os canalizadores. O gajo está na cama a dormir. E depois elas já aparecem. Professor Pinel. Nunca dansei. Já dançou. Então, mostro lá. Então, vá. Estou a dormir. Está bem? Eu dormeci. Isto é uma... É que eu dormeci no privado. No bip. Vá. Um, dois, três. Vai. Um, dois, três. Começa. Caralho, está maligão padre. Foda-se. Não é possível. Estou. Estou, padre. Diz. Já passou uma semana. Tu achas que ainda não é tempo de dormir. Desculpa. O inox não lhe faz mal. Por o contrário. O quê? Estás a falar de quê? Começa a tentar seduzir o inox. Começa a ficar um bocado assado. O quê, padre? Não, não. Qualquer coisa põe pó e aquilo desliza sempre. Sempre. A dar-lhe sempre. Eu foste elevado por falta de provas. E mexe, mexe, exatamente. Pina a bunda porque o bom gosto. Foi o senhor padre que apresentou queixa sobre mim. Você está sobre. Você está sobre. Os pensamentos do monstro. Do assassino. E está a ver miragens. Está a ver miragens. Esta merda, estás a brincar. Estás a ver miragens. Estás a passar momentos difíceis. Estás a passar momentos difíceis. Olha, e depois chega aqui e enfia-se aqui no meio do pau. Oh, Jesus. Onde tens de respeito agora? Tente lá. Vou-me transformar num lobisomem, padre! Pronto, então não vais pedir desculpa. Ah, que se foda. Ah, cá estou eu. Agora vai acelerar. Então vai, eu adormecino privado. Está bem, eu adormecino privado. Está bem, Lingo. Mas olha, de blazer não lhe vai dar muito jeito. Vai ter de atirar. Pois. De blazer ainda rasguei tudo. Eu também adormeci, mas foi sentado. Pega lá, pera lá. Vou duas horas aqui. Já está de pé cajinho tudo. Aproveito de atirar o blazer. Aproveita, caralho. Aproveita, caralho. Oda-se. Sim, não vou arranjar trabalho. Oh, caralho. Oh, para aquilo. Olha, se quiser, tira a saia já agora. Não, não. Estou ótimo. Não aparece justinho e não vai rasgar. Ah, está ótimo. Está. Opa, espera aí. Acho que aqui o Hélder até ficava contento se ela se jogasse toda, não é? Ah, pois. Não, pelo amor de Deus, fogo. Você está doida? Pera lá, mas tu queres me sentar na cabeceira da cama. Não, era. Estava a tentar a melhor posse. Mas é o que é isso? Olha para ele. Acho que foi a dizer que fez. Não sei que já tinham para estas coisas. Ai, não. Então... Ai, não tem jeito. Seguém da gana não posso contar nisso mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Ai, Jesus. Oh! Eu sabia que este esbarão ia dar jeito. Sim, não foi? É sim, pai. Que maravilha. Tal. Olha como ela empinava ali o copo ao pau. Se ficar desempregada há muito tempo já tem que futurar isso. Ah, pois tem. Pois tem. É que eu contrato. Maravilha. Eu contrato, por acaso. Quer que eu danse? Quer que eu dão-se também? Olha, por favor, já agora ficamos a ver. Então apreciem e sensualizem com um homem que vai fazer uma loucura. Mas canta ao mesmo tempo, que é para dar assim o ambiente. Quer que eu cante o quê? Não sei, o que quiser aí. Qual é, caralho? O que quiser aí com o pau? Ok, então vamos lá ver. Até depois dá-me logo vontade de avançar também. É um problema. Dá para ver. Olha, comece a rir, senhora Jéssica. Vou começar a rir também. Espero bem nos teus boxers borrados. Olha lá. Seu para acaso estão muito branquinhos. Seu cueca branca, Calvin Klein. O que eu vou fazer as duas agora? Assim, assim, a dançar lá abaixo. Senhora Mayling. Faz-te conta que a senhora Mayling é que esta parece que está à minha frente. O que é que a senhora fazia, senhora Mayling? Olha, sabe o que é que você pode fazer? Diga-lhe lá. Olha, olha, não é tarde nem a cedo. Aqui o mês faz sério. Pode planear aí uma coisa jeitosa com a minha prenda. Ah, ou se quer uma prenda, quero que eu leve aquelas aquelas da trombinha. Aquelas cuequinhas da tromba. Ah, não sei. Nunca vi. Não sei se... Ai, nunca vi. Ah, Jéssica, é uma santinha aqui, a dona Maylingua, não? É, não, é seletivo, é seletivo. Ah, bem, está bem. Olha, até pode ser, até pode ser, não é? Ai. A minha menina já teve namorados? Só pensar que vou prestar até para com o pau. Foda-se. Afinal, já teve, já não é santo. O quê? Ah, já namoraste? Já, já. Olha, espera aí, espera aí. Como posso... Estou a ver que tenho que tornar-me aqui muito amiga da senhora Jéssica. Tenho que ir aprender coisas ali para a agricultura. Já viu? Será comigo que só tem vantagens? Ah, acho que sim. Vou começar também a plantar batata. Aprendo bastante. Ainda tenho direito aqui a uma dança privada no meu quarto. Acho que sim. Se ver uma Maylingua... Se tivesse... Vamos agora dar a consequência. Ok. Vamos apontar para a primeira pessoa que tem que fazer uma verdade a uma consequência, ok? Um, dois... Vai voltar para mim. Três. Diga. Já esqueci o pano. Isso. Ok. É verdade que... Tem um fraquinho pelo Elder Conduto? Quem cala consente. Quem cala consente. Não, então mal o conheces. Ai, pois mal o conheces e já estás doida. Ai, Jesus, que até estou capaz de lamber aqui esta água da taça do gato. Você é uma torneira louca. Ah! O quê? Você é uma torneira louca. Não, não. Eu ouvi o mal. Eu ouvi o mal. Eu ouvi bem, é? Eu estou a aprender aqui as técnicas de engatamento pela senhora Jéssica. Você está a pingar do cárter. Você está a tentar engatar o seu Elder? Não, não tem jeito nenhum para essas coisas. Ai, Jesus. Ai, o que é que eu estou aqui a fazer? Olha, caso para cantar aquela música que é assim. Caiu no meu papinho. Já era. Ou então se eu tivesse uma carrinha, sabe o que é que eu lhe cantava? Ah, diga. Ai, não. Dentro de Ilux. Ai, meu Deus. Tenho ouvido todos, todos. Vidro em baciar e eu a malhar nela. O pau turando e eu a pegarela. Ah, pois. E é que eu queria ver se a senhora escapava. Ai, estas caixas de rir eu não consigo. Ai, o caralho. Fala-se de rir que eu consigo. Caralho, rir também, caralho. Ai, eu já estou-se para desfazer isto. Isto também está lá. Ai. Ai, o caralho. Ai, nossa risada complementa-se. Imagina, foda-se. Ai, como o caralho. Ai, meu. Ui. Como o caralho. Foda-se, é melhor rir antes de eu chorar com a minha vida. Estou a chorar? Ai, meu Deus. Você está aqui com duas meninas? Só estou-se a alegria. Sabe porquê é que eu estou a chorar? É que é a diferença de eu estar agora aqui e poder basar os colhões ou ir para a prisão e encher em meu cu. Estás a ver? É aí a diferença. Estou a tocar para a prisão. Ai, é. Estão a tocar uma música de igreja? É. É o meu toque de todo o corpo. Sim, serei as meninas. Ou é. É de caralho. Ai. Olha, ó, Sr. Hélder, por falarem coisas... Senhor, não. Hélder, por falarem coisas antigas, lembrei-me agora. Não. Não estava à procura daquele contrato... Como é que era? Olha. Não queria ser representante de alguma coisa, direitos de músicos, sei lá o que era. Sim, eu queria ser agente, geralmente. Já tenho o contrato? Não, estou à espera. Olha, vou tratar disso. Olha, agradecia mesmo. Ok. É que agora estou um bocado ocupada, mas eu falo falta, eu vou para baixo. Está certo. Ok. Pode ser, sabe? Eu até já trato ali das coisas com o Minguito mesmo. Ah, é? Sim. A senhora também canta, quer ser artista, deixa-me só vir buscar as calças, que eu estou com o frio. Horrible, horrível, não faça isso. Deixe-me pôr um chão flutuante, ou... Ah, mas já pôs seu olho todo flutuante, estás a brincar comigo? Isto é falso, isto não... Isto era tudo alcatifa. Isto não é papel de parede no chão? Não. Não, é seu olho flutuante. E tem aquecimento por baixo. Arda, por baixo estás tu, mas o pimenta no que chegou ao doce... Pimenta no que os outros é refresco. Já fica cantando... Cantas bem? Mas, Jesus... Ah, por acaso, não gosto de nada. Caramelo! Odeio caramelo! Eu, caramelo não. O Weller é que gosta de cantar, eu digo. Cantar, gosto de cantar. Eu sou horrível a cantar. A senhora é horrível a cantar porque nunca testou os seus limites. Olha, é caso de fazer soltar a franga, é o que é bem. Está claro. Mas se a Jéssica cantar mal, cantamos as tuas mal e está bom. Também cabe muito. Não se sintam sozinhas. Então, olha, por exemplo, vá, vamos fazer assim. Eu gosto muito de fazer estes jogos aqui. É um filme, por exemplo. Pronto. Eu, é tudo um filme. Ok. Eu sempre vi muitos filmes de motocross e então tenho sempre estas itens. Faz-te conta que vocês são as artistas e estão aqui sentadas. E eu sou o produtor! Estão sentadas no sofá, aliás. Eu sou o produtor. Sinto que é aqueles chatos do sofá preto. Então, mas nós podemos ir cantar? Não, não. Vou para ali, vou para ali. Vou para ali, vou para ali. Vou cantar no microfone. Cada uma cantou à vez. Ah, 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 ah! Não, não, não! Não, fala para ali que não tenho aquilo do Weasel. Estás doido ou aqui? Ah, não. Boça. Ai, Jesus, eu já estava mesmo a ver o filme. Esta casa aqui era uma casa de, pronto, de motocross. Ah, senhora Helder recebeu duas novas candidatas. Sim, senhor, acabou eu. E elas ali já meias. Eu já vinha aqui meias-te. Já vinha a lembrar tudo o que era preso. Tenho menos vergonha. Olá, tudo bem? Vieram para o casting? Oh, que caralho! Estou a ver, estou a ver que sim. Toy, passou! Você passou! Você passou! Casting de putaria. Você passou, está certo. É esse mesmo. Você quer fazer doente? Vou fazer doente, minha língua. Ah, vamos ver. Estou a ver, estou a ver, estou a ver, estou a ver. Desculpa. Ai, Jesus. Estava a me sentir em casa, claro. Claro, sim, claro. O inglês é e que língua. Já... Ah, já vamos ver, já vamos ver. Sente-se ali à vontade, sente-se à vontade. Eu agora chego, não é? Vem. Olá, boa tarde. Como está? Ah, olá. Hoje nós temos um casting para um motocross filme. Está tudo bem para você? Ok. Ok, ok. Quem rica no meu carro? Eu acho que ele perguntou quem é que lhe vai montar. O caralho! Tata-tata-taram! Pois é. Easy. Se eu quisesse. Fora de merdas. Eu precisava de começar a lançar álbuns e o caralho que é para ter cordiabilidade no mercado. Portanto, vocês não queriam ajudar-me a fazer um álbum de música? Uma coisa assim mesmo tranquila. Podemos ser as bailarinas. Não, por acaso, eu até tinha falado ali com o Minguito para fazer um Zedlib. O quê? Para começar... Zed que é isso? Aqueles voiceovers. Ah, para anúncios. Você começa lá a cantar e às vezes, ao princípio das músicas, tem alguém que começa a falar. DJ Khaled! Tipo isso. Mas algo menos fuleiro do que isso. Ok, ok. Então, por exemplo, eu sou o artista do Alder Conduto. Como é que você me metia ali? Imagina, imagina as meninas todas... Alder Conduto. Assim, uma coisa mais sensual. Alder Conduto. Conduro. Ou senão, Alder Conduto. Isso. Ah, isso. Gostas. Caralho. Tu consegues dobrar bem a língua. Foda-se. Não consigo falar nada. Não liam inglês. Esquece. Alder Conduto. Tu falas inglês nativo, é? Eu? Não, tu és japonesa, não é? Não, mas que é esse, na realidade. Também posso falar chinês, se quiser. A sério? Eu também sei falar chinês. Ai, por favor, não seja tipo aqueles do Xixoxi. Ah, o quê? Estás doido ou o quê? Fala aí comigo. Eu falar consigo? Ah, isso parece mais japonesa. Ah, pois, é também japonês que eu sei falar. É, pois. Fala aí para mim um bocado, a ver se eu percebo. O que é que és que eu diga? Quero que digas... Olá, Alder, és incrível. Nem errou, Alder. Se calhar, Alder, não existe lá. Não, não há. Não existe tradução direta do nome. Pois, então diz. Hoje, estou muito feliz por estar na tua companhia. Quero beijar-te. Ai, o caralho, uma foda-se. Até sou a bem no ouvido. Pois sou a bem, mas tu não sabes se ela está a ser verdade ou não. Não, por acaso estou a ser verdade. Estou a ser verdade. Mas também posso ensinar assim coisas porcas. Olha. É, pá. Quero... 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 Quero chupar-te os... Os pelos do braço. Não sabes a tradução disso? Não, eu quero saber. Oh, Rousseau. Quero chupar os pelos do braço. Sim. Há muita gente que infetiz-se nos pelos do braço. Eu não tenho pelos do braço. Oh, Rousseau e Arniga. Ai, Jesus. É pá, tu dás-me uma daquelas da manga, não? Da manga? Da manga. Da manga? Não é da fruta, é lá daqueles entes animados da manga. O que é isso? Ah, isso é mais japonês. É japonês. Mas também dá. Já sei, é Jéssica. Abrimos sempre... Falamos sempre com o Sr. Elder... Ahem, ahem. Elder, sim. Ai... Ai, Jesus. Que... Quero? Tá tudo bom? Ai, mãe. Tá tudo bom? Ai, tu queres sair mais? Ai, Jesus. Pode ser. Ai, Jesus. Que é isso? Ai, por favor. Quero isso, quero. Quero isso, quero. Quero. Quero, quero. Só deixe as minhas minhas. Aquelas cenas daquelas séries japonesas e o caralho. Sabes como o Mariquinha faz isso para dar bem? Ah, já ouvi, já ouvi. Ai, já ouvi. O gajo às vezes já até começa a ver se não é uma gaja mesmo. Olha, peraí. Já viste que ao tentar Jéssica fizeste um dos assassinos, consegui sempre ter de usar as minhas três palavras dele. Pois, mas eu tentei a ajudar os gajos fodidos policiais. Mas assim, não estou a me... Nunca mais me meto nisso. Estou procurado. Isto é japonês. Eu disse, para com isso. Eu sei bem o que é que tu queres. Diz outra coisa que eu consigo dizer. Dê o que quiseres. O que é que és que eu digo? Eu sei lá. Eu só estou a ver. Eu falo mal português para o resto. Mas vocês... Já meti! No coração! Está de novo! Está de coração. Não sei. Do cu não sai? Do seu? Do cu não sei o quê? Faz o que quiser com o seu cu. Olha, o senhor Pimenta e aqui a Jéssica, ela cura. Ontem tiveram de escrever todo o... Não me acredito. Toda uma ação, heral. Ah! Não foi. A diarreia, lá o que foi. Ah, sim. Ela disse, por que estás a falar em capsofoque? Pois, tentaste. Olha como acabou. Pensa, fogo, porque estou nervoso. Desculpa. Não te quero falar mal. Acho que o senhor Alderson ficou muito feliz. O que faço? Estava a ler uma mensagem. Foda-se. Estou meio maluca. Ah, depois estou maluca. Quando lhe falaste assim, não é? Já sei, já sei. Vou começar a atender o telefone, como... Eu sou brasileiro, caralho. San, san. Ah, Alderson. Que eu sou teu filho? Que idade tem? Não. 35. Ai, Jesus. Ainda por cima. Espetáculo. 31. Ah, olha. Eu já não te ensino nada. Há quem diga que sim. Estás fresquinha. Com pouco uso. Poucos quilómetros. Poucos quilómetros. Ah, isso é seletivo, sabe? É? Então porquê? Ah, então, se tiver muitos quilómetros, eu tenho sempre idade à manutenção, está como nova, pá. Pois também é assim. Se tiver manutenção diária, está. Claro, claro que sim. Está. Ai, ó, foi a verdadeira. Ah, aí está. Ai, mas pera lá, antes que eu me esqueça do tratado dos seus contratos. Trato, trato. Você já está a ficar maluca, está tão nervosa que já está a mudar de assunto. Estou, estou. Sabe o que é que eu gostava de fazer lá com o Minguito? Diga. Gostava de... Também vou sugerir isso ao Isol News, que eu trabalho lá. Queria que fossem comigo gravar um género de um safário. Eu gostava de fazer o género de BBH, Vida Selvagem. Vida no Bosque Elder. Vida Bosque Elder. BBH. Desculpa. Olha, ser engraçado. E posso narrar outro tipo de coisas. Está vendo? Ah, você não está interessado em participar lá nos podcasts? Qual do... 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 Do Juiz? Do Juiz? O doutor Juiz é que vai fazer um podcast. Já me foi mostrar o espaço e tudo, porque era para eu ir lá e gravar. Ah, não faço ideia. Não, não. É ali no... Na Rockford mesmo. Estávamos a pensar por começar a lançar uns podcasts engraçados. E acho que vocês dois tinham grande potencial. Ah, claro que posso. Eu converso aqui há três. Aham, por mim. Se é que me... Se calhar duas em duas semanas ou quase há cinco. Posso lá ir. Posso lá ir falar de várias coisas. Vários temas. Ah, isso é o que você quiser. Deixa-me só vir aqui. Oi. Ai, eu estou com pau, não sei o que. E agora estou com esse problema com a polícia para fundo. Sério, por que é que isto me acontece na tua altura? Se tiveres uma desenverdade, entrega-te e diz-me como disseste. E vou preso. Posso ligar-te? Por favor. E eis que duas predadoras estão sentadas no sofá à espera de que Helder chegue. Elas vão entoando sons de encantamentos para o macho. A voz delas, tridentes e sorrisos altíssimos, fazem com que Helder se aproxima. Ela pergunta se estou bem. É óbvio que Helder está bem. É o encantamento de Jéssica Vieira, um macho Helder. Estou a narrar cenas. Estou tão nervoso que isto é polícia. Não foste fazer alguma vez mergulho? Eu? Fui uma vez. Não sei fazer. Não sei muito bem. Estou-me a fazer lambrar estes animais e tudo. E cheguei a ver lá um... Estou mais ao fundo. Estou mais ao fundo. Estou mais ao fundo. Pois, as mamas custa a ir para baixo. Pois, imagino. O peso da botija nas costas, lá vou. Deve ser um sacrifício. É, porque o Pai já estou debaixo de água e as mamas estão aqui a bater um bocadinho. Não há imprensa. Deves andar aí com... É, é como se fosse uma prestação. E fico assim meio à bafada, estás a ver? Olha que o Pimenta é que tem sorte. Depois começa a fudar-me a ficar ali complicado. O Pimenta tem uma sorte, juro-te. Tem uma sorte? Pô. Ah, tu também podes ter sorte. Olha lá ali. Ah, vamos lá ver. Ah, mas que às vezes não é tudo uma questão de sorte. Nós é que queríamos fazer por ela. Oh. Acho que o que eu faço. Acho que sim. Vamos lá ver. Deixa-me ligar aqui. Para o meu trabalho. A maneira como ela ficou logo vermelhinha. Pois é. Ela está sempre muito decorada quanto ao pé de mim, então. Ah, e como ela falou ali aquelas coisas. Espera aí. Estou? Sim. Estou é o Hélder, Iris. Como está, Hélder? Tudo bem? Estou bem. Muito obrigada, senhora. Tudo bem. Acabei de fechar um... Uma situação muito interessante. Então? Então, eu, mais a Sofia, mais o Xin Xin, fizemos um grupo musical. Ah, é? Ah, é? Ah, já tivemos agora aqui a fazer a audição na Rockford e passámos. E, em princípio, vamos estar já num próximo evento. Olha lá, vocês não querem ser agenciados por mim, porque eu sou agente de... Você é agente? Sou. O Hélder é agente. Eu fazia-vos um contrato, pagava os CDs, os álbuns e tudo, e vendia-vos para festas. Ah, isso. Para cá, olha, então nós gostávamos de ter uma reunião consigo. Pronto. Então vamos reunir brevemente, está bem? Não assino contrato com ninguém. Está? Ok. Ok. Muito obrigado. Fica combinado, então. Está bom. Um beijinho grande. Tchau, 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 tchau. Obrigado, beijinho. Se atenderes em menos de 5 segundos, é porque me queres. Está. Olha, o que é que eu faço? Sara, eu estou a falar a sério. Nunca te menti. Supostamente agora namoras. Liga-lhe dentro da série do rádio. Ok, obrigado. Até já. Doutor, capitão. O que eu falo? Diz-se quem, não? Se me der o caralho, ok, eu vou mandá-lo para o caralho também. Caralho! Eu estou a ser procurado. Você não está a ser procurado, sorela. Você está a ser caçado com um animal vivo. Está a entender? O quê? Entregue-se. Entregue-se, depois vou preso, sem fazer nada. Então venham-me buscar. Eu quero me entregar. Vou contigo no carro. Gostas, pegamos as mãos da parede.